Depois de tanto esforço, depois de horas estudando, quero saber qual foi o sentimento de vir aqui para São Paulo, longe demais, receber os certificados do Ricardo, que é um dos principais nomes do segmento. O que você está sentindo nesse momento? Na verdade, quando a gente quer, não tem distância, né? Foi rápido, foi fácil, foi tranquila a viagem. Para mim foi uma satisfação imensa, para além da alegria de estar aqui, é o prazer de estar próximo das pessoas que eu via como ídolos, pessoas que eram tão distantes e estarem ao meu redor e hoje fazer parte do mesmo grupo.